Tenha tempo. Rir é a música da alma. Ler é a base da sabedoria. Rezar é o segredo da vida. Pensar é a fonte do poder. Sonhar é alimento para o espírito. Ser amigo é o caminho da felicidade. Divertir-se é o segredo da juventude eterna. Trabalhar é o preço do êxito. Amar é o privilégio dos deuses. Ser útil. A vida é curta para sermos egoístas. Não deixe que a saudade do ontem, nem a preocupação com o amanhã, perturbem o seu hoje. Amar. Amar. Legenda Adriana Zanotto